360 LPT, powered by Catman Testing Solutions. Queres conhecer a plataforma de avaliação de línguas que ajudou as empresas internacionais a alcançar o exit? Existem muito poucas plataformas de provas de línguas reconhecidas internacionalmente e, no entanto, existem milhares de provas de línguas em todo o mundo. Então, como seleciono uma prova de inglês e por quê? É necessário escolher uma que proporciona resultados e responda às suas necessidades específicas. Dividimos as necessidades em três níveis de importância segundo a decisão que se tenha que tomar. Quanto mais importante seja a decisão, mais investimento em qualidade e fiabilidade requer a prova. Tradicionalmente, as provas de inglês de alta qualidade de investigação foram construídas principalmente para o setor acadêmico, enquanto o setor corporativo utiliza testes mais baratos e pequenos que carecem de base científica. Diariamente, as empresas tomam decisões que têm um grande impacto na empresa. Estabelecer objetivos e orçamentos, optimizar os programas de formação, medir o retorno do investimento e recrutar e promover pessoas. Por outras palavras, optimizar os processos de negócio. Essas decisões merecem ser tomadas baseando-se em formação segura e fiável. Devido a essa razão, nós criamos as provas de avaliação de línguas 360 LPT, combinando a qualidade e a fiabilidade do setor acadêmico com uma solução econômica flexível e personalizada para a sua organização. Os resultados são reconhecidos no quadro europeu comum de referência para línguas com especialistas independentes. As nossas análises estatísticas estão baseadas no resultado de milhares de candidatos independentes. Conta com um estudo que valida academicamente, elaborado por uma universidade pública. Desde 2016, a Conferência de Reitores das Universidades Espanholas acredita o 360 LPT como uma certificação válida em processos de admissão e de finalização de um título acadêmico. Mantendo o mesmo nível de qualidade, existe a possibilidade de selecionar a duração da prova, os procedimentos administrativos, que competências avalias, listening, reading, speaking ou writing. Idioma. E se precisas de um projeto ad hoc para a tua empresa? O interface da plataforma é personalizado. Idioma, logo e cores corporativas, texto e estilo. Utiliza a plataforma como necessites. Filtra por empregado, por competências de idioma avaliado. Compara resultados ou médio progresso em um período de tempo e muito mais. 360 LPT proporciona o controle dos teus processos de negócio. Tem a tua empresa o conhecimento de inglês necessário para o êxito? Solicita a tua demo gratuita. Contate-nos para mais informações. Contate-nos para mais informações.